Você já ouviu falar no New Balances Anti V2? Se não ouviu, vai ouvir agora. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Rocha e esse é mais um review do Correira no Ar. E cara, fazia um tempasso que eu não corria com tênis da New Balances, cara. Desde a época do Minimus, quando começou, eu acho que o último tênis da New Balances que eu usei foi o Minimus Hold, então faz bastante tempo. Muito legal a New Balances ter entrado em contato comigo pra me mandar esse tênis aqui. Bom, aí eu falei em surpresa, esse tênis foi surpreendente pra mim. Porque a primeira vez eu olhei e falei, puxa, tênis meio alto assim, sei lá, o que eu vou achar. Cara, coloquei o pé nele e falei, cara, que tênis confortável, impressionante. O Cabidal é muito legal mesmo, ele não tem nenhuma costura interna, ele tem pouquíssimas aplicações sintéticas, é um tênis que deixa seu pé muito bem acomodado no tênis. Eu gostei bastante desse EVA que eles estão usando aí, que chama-se exatamente Fresh Foam. Eu achei que ele tem exatamente o ponto que eu gosto, que não é nem macio e nem muito duro. Ele é o ponto médio, eu achei que é perfeito, eu achei muito legal. O solado dele é bem malucão, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só essas linhas que tem aqui, essas linhas acabam ajudando exatamente na flexibilidade do tênis. Legal esse solado e ele faz com que o tênis seja relativamente flexível. E uma coisa importante é que ele tem 2 milímetros de drop, cara. Drop, pra quem não sabe, é a diferença de altura entre a parte de trás e a frente do tênis. Drop de 6 já é uma rampa mais baixa, é muito mais fácil você executar uma técnica de corrida mais adequada. É um tênis relativamente leve, ele pesa 254 gramas no tamanho 42 ou S10. Aliás, tem alguma coisa errada no site da New Biles que fala que esse tênis pesa 300 gramas. Não, ele não pesa 300 gramas, eu tenho uma balança aqui, eu posso provar pra vocês que ele pesa quase 50 gramas a menos do que a marca tá dizendo lá no site. Eu corri cerca de 76 quilômetros com esse tênis, eu não tenho conseguido mais fazer 100 quilômetros com o tênis. Eu tenho muito tênis encostado na fila e eu tenho feito revisamento com todos, eu preciso adiantar o trabalho, tá bom? De qualquer forma, ele não mostrou um desgaste acelerado, né? Só um tiquinhozinho aqui na parte externa. Então quer dizer que ele vai ter uma durabilidade padrão aí dos tênis, que em geral o solado começa a acabar lá pros 500, 600, 700 quilômetros, o solado começa a chegar na entressola. Antes de começar as notas, eu só queria dizer uma coisa sobre esse tênis, é um tênis que ele não faz diferença nenhuma pra mim. E na verdade isso é muito importante, isso é positivo, porque o tênis que você sente no pé o tempo todo, o tênis está te atrapalhando. Esse aqui você não sente. Eu fiz um treino longo de 25 quilômetros e nem senti esse tênis no pé, é muito interessante isso. Porque na verdade ele é mais pesado do que eu gosto. Esquisito essa coisa. Então vamos à nota de um New Balance Fresh Fon Zante V2. Lembrando que as notas do correr no ar são de 1 a 5. Vamos começar pelo Drop. Drop é de 6 milímetros, legal, nota 4. Forma. É uma forma mais anatômica, ela não é totalmente larga, mas meus dedos se sentindo muito livres lá dentro, muito legal, nota 4,5. Flexibilidade. Ele não é um tênis ultra flexível, mas ele tem boa flexibilidade, olha só. Beleza, ó, pros lados, pra frente, nota 4. Cabedal. Cabedal excelente, corri sem meia, com meia. Ele é uma maravilha, muito confortável, uma delícia esse tênis no pé. Muito disso deve ser o fato do que o cabedal é muito confortável. Nota 5. É o ponto alto desse tênis. Amortecimento. Gostei bastante desse EVA que eles estão usando aqui, esse tal de Fresh Fon. É, ele é, o ponto, como eu já disse, ele não é nem muito macio, nem muito duro. Ele é o ponto perfeito, assim, na minha opinião. Então é nota 4,5. Solado. Gostei bastante do solado, porque ele contribui bastante pra flexibilidade do tênis. Achei super estiloso, super aderente. Nota 5. Beleza, achei esse tênis lindão, cara. Nota 5. Peso, com 254 gramas, não é um tênis assim que eu considero aqui o tênis ideal, que é abaixo dos 200 gramas. Então vou dar nota 3,5. E o preço desse tênis? Ele custa 599 reais, né? 599 reais já dói no bolso da galera. Eu vou dar nota 3,5 pro preço dele. Passando a régua, fazendo a média, dá uma nota 4,3 para o New Balance Fresh Phones Anti-V2. Nota muito boa pra esse tênis, foi surpreendente pra mim. Muito legal a New Balance continuar fazendo bons produtos. E você já correu com esse daqui? Você correu com a primeira versão dele? Eu não conhecia, parece que ele era um pouco mais leve na primeira versão. Se você já correu com esse aqui, diga aí nos comentários o que você achou desse tênis. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Siga o Corrido lá nas mídias sociais. Você pode se tornar padrinho ou madrinha do canal e continuar ajudando o Corrido lá a seguir independente. Pra você saber como funciona, vai lá em www.padrim.com.br Você dá um valor mensal pra gente e a gente dá uma série de coisas em troca pra você. Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado e até a próxima. Tchau!